Fala aí, brother! Tudo bem? Eu tô querendo gravar esse vídeo faz muito tempo. Hoje eu vou falar sobre moda, mas eu vou falar sobre discórdia. O assunto de hoje é regata. Porque talvez esse seja um dos assuntos mais polarizantes quando a gente discute moda entre as mulheres. E por que isso? Tem mulher que não suporta, tem mulher que curte, que acha super bacana e tem mulher que nem liga, que acha ok. Vai depender muito da situação e da ocasião. Só que assim, ó, já quero falar o seguinte, brother. Do mesmo jeito que a gente não gosta que vocês determinem o que a gente deve ou não usar, eu acredito que a mulher também não tem esse direito. Bom, mas enfim, eu decidi fazer esse vídeo pra gente tentar entender o que acontece no meio dessa polêmica toda. Então vem comigo. Bom, então vamos começar a pensar junto, brother. Primeiro, faz sentido usar regata? Num país como o Brasil? Faz, faz sentido. Porque aqui faz um calor desgraçado, né? Só que ao longo do tempo, como a moda sempre é, tudo vai mudando, né? E aí, de repente, você pega lá nos anos 80, de repente a percepção fosse outra. Mas aí agora, fica esse lance, tal dessa dúvida e tudo mais. Brother, vai depender muito pra onde você vai, com quem você vai e qual que é o objetivo. Então vamos começar pelo fácil. Na academia, rola. Acho que rola. Por quê? Porque se vai praticar atividade física, como é quente, vai suar, poxa, muito mais confortável, né? Você vai sentir menos calor se você tiver de regata. Só que aí tem um ponto, brother. Tem homem que transpira mais e tem homem que transpira menos. E aí, no caso do cara que transpira muito, a regata não vai ajudar. Na verdade, ela só vai piorar a situação, né? Pensa só. Você entende, brother? O sovaco não é uma coisa bonita pra ficar aparente. Eu acho que por isso que gera tanta polêmica. Tem cara que é meio nonsense. Diferente de nós mulheres, que a gente raspa, depila, enfim, tudo isso. Tem homem que deixa, né, aqueles pelos todos aqui e tem tipo uma peruca. Pensa o cara de regata. Suando muito. Encharcado. Com os pelos tudo molhados aqui embaixo, não vai rolar. Imagina se levantando o braço de regata. Agora na praia. Brother, na praia, você já vai chegar lá e já vai ficar de bermuda, de sunga. Você já vai tirar a camiseta de qualquer jeito. Então, praia também rola. Entendeu? Então, brother, e aí que eu te falei dois lugares que eu acho que até rola usar. Eu acho que o erro vem no exagero do quê? Perder a noção dos espaços. Então, por exemplo, você vai passar seu Réveillon num lugar que tem praia, né? Aí vai ter uma festa que é sunset, na beira do mar ali. E aí você fala, vou de regata. E aí você, ferrou com tudo. Porque, brother, sei lá, na balada não, né? Acho que na balada não rola muito a regata, não. Você conseguiu entender mais ou menos? O problema tá quando você pega os ambientes onde cabe você ir lá e usar a regata, que a gente justifica. E aí você transporta essa peça pra outros lugares onde não tem nada a ver. Tipo, restaurante, ambientes mais urbanos, balada. Aí eu acho que não cabe. Ah, brother, tem uma coisa também. Os modelos de regata, né? Sei lá. Tem cara que perde um pouco da noção. Não é nem só a situação, pra onde você vai e com qual objetivo. Mas também que modelo de regata você tá escolhendo? Tem aquele modelo que é só sem a manga. Tipo machão, né? Ela tem um corte mais reto. Tem um modelo que é mais cavado. E aí é mais regatão mesmo. Só que aí, brother, tem uns modelos que são, tipo, super cavados. Que o cara fica praticamente, né? Semi-nu. Então, eu acho que também vai depender do modelo de regata que você vai escolher. Rolam, sim, alguns comentários entre as mulheres de que tem cara que só usa regata e usa regata o tempo inteiro e quer usar regata até na balada. Porque o cara malhou o ano inteiro, tá lá todo trincadão, todo musculoso, todo fortão com o braço desse tamanho e ele precisa mostrar a todo custo que ele tá todo sarado. Sabe uma maneira de se exibir? Ah, Renatinha, mas puta mimimi, já fiquei com muita mulher de regata. Tem muita mulher que adora regata. Tem, brother. Tem. E tem mulher que gosta mesmo. Que bom. Só que eu também conheço muita mulher que, assim, você entrar no seu feed do Instagram e encontrar uma foto sua de regata, ela nunca mais vai sair com você. Às vezes você conhece uma menina super gente boa, super interessante, aí tá fazendo esse baita calor aqui em São Paulo, aí você chama ela pra tomar um açaí, aí você vai lá e bota uma regatona. Brother, perdeu. Então, o risco é enorme. Logo de cara já botar uma regata, entendeu? E eu recebi muitas dúvidas pelo Instagram. Muita gente me mandando pergunta, puta Renatinha, fala de regata, por que que tem muita mulher que não gosta de regata? Fala de regata. Por que que eu coloquei regata e a menina fez cara feia? Tem um cara que me mandou assim, Renatinha, eu tava saindo com a menina, já tinha saído com ela três vezes. Aí um dia saí com ela de regata, vi que ela ficou meio incomodada, ficou olhando meio feio e depois ela só negou meus pedidos, a gente nunca mais saiu, ela meio que sumiu. Será que foi por causa da regata? Então eu como sou a brother, tô nesse vídeo pra falar pra você. Se você não quiser errar, não arrisca a brother, entendeu? Ah Renatinha, mas eu gosto muito. Você não tem que deixar de ser você. Porque eu acho também que as pessoas tem que ser aquilo que elas são, elas tem que usar aquilo que elas querem usar, elas tem que ser felizes com o que elas são. Mas leva em consideração tudo isso que eu falei. Só não vai pra balada de regata, entendeu? Usa na praia. E amanhã ou depois você já tá saindo com a menina há mais tempo, você já tem um pouco mais de intimidade. Aí você fala pra ela, fala, meu, eu curto regata pra caramba, o que que você acha? Entendeu? Ou sei lá, de repente arrisca e usa uma vez, deixa ela dar um xilique, fica de bico, você já vai entender, aí você troca uma ideia e vai ficar tudo bem. Toda vez que esse assunto vem à tona, olha, vira discussão. Tem uns que amam, outros que odeiam, até homem mesmo. Vira pro próprio brother e fala, não, brother, regata não. Se você tem algum brother que precisa assistir esse vídeo, que não tira regata ou que tá errando muito, enfim, faz o seguinte, marca ele aqui no vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho aqui pra você receber a notificação dos próximos vídeos, que vem muito mais pela frente. Me segue no Instagram, curte a página no Facebook, que vem muito mais por aí, mais vídeos polêmicos, mais assuntos polêmicos. Eu quero ver você se dando muito, muito bem. Um beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho